Bom dia a todos, mais um vídeo para o canal Marcelino Edson Praiaz, hoje nós estamos aqui na cidade de Santos, na praia do José Menino, hoje dia 12, comigo, comigo de frio aqui em Santos, no litoral paulista. Hoje a baia não está muito cheia, devido a baixa temperatura, hoje inclusive aqui no litoral, aqui em Santos, a maré está bastante agitada, está previsto hoje a famosa ressaca. Olha só o mar como está aqui hoje, na praia do José Menino, em Santos, o mar está bastante agitado, olha aqui, como vocês podem ver, aqui nessa parte aqui, a maré já chegou. Olha só, guarda só, e as cadeirinhas já estão na água aqui. Esses meses agora de junho, julho, agosto, não dá muita praia. Hoje, está um solzinho, não muito forte, a temperatura está em torno de 20, 22 graus. A tendência é que a temperatura cai ainda mais até o final da tarde, então quem vem para a praia, a maioria do pessoal que vem para a praia, vem para mais para sair de casa, tentar pegar um solzinho. Os que entram na água, geralmente são os surfistas, então a maioria vem aqui para tomar uma batidinha, que com esse tempo o pessoal prefere tomar uma batidinha. Como vocês podem ver, olha só, a praia está vazia, bastante meses de cadeira, mas o público mesmo, a maioria não aparece. E quem aparece fica igual a menininha ali, bem agasalhada, está com frio, não é? Olha lá, viu? Bom dia, tudo bem? Olha lá, quem aparece na praia fica bem tímido, não sabe de entrar na água, não. Está vendo? Se inscreva no canal Marcelino Edson para isso, dê seu like. Olha só, o pessoal está aqui tomando uma batidinha. Pedro, hoje está bom para isso, para tomar uma batidinha, hoje está ótimo. Aqui nós estamos no carrinho do Zé das Batidas, aqui ó. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, você? Olha aqui, tudo bom? Você está melhor. Estou, graças a Deus. Estou. Você também está firme, né? Estava falando com o Silvio de você. É, rapaz. É, a gente vai se cuidando, né? Não pode parar, né? Pelo amor de Deus. Eu vou lá para nós bater um papo. Você está lá ainda? Está bom. Está bom. Estou gravando um vídeo para o YouTube. Ah, é? É. Agora eu gravo vídeos. Olha que legal. Depois eu passo lá, deixo o canal para você. Está bom. Um abraço de bom, viu? Aqui foi um amigo que a gente encontrou aqui na praia aqui, ó. Aqui a gente faz bastante amigo aqui, a gente que mora aqui na praia. Como eu ia falando para vocês, eu não podia deixar de dar atenção, né? Ainda mais que é um seguidor da gente, um amigo da gente, né? Como eu estava falando para vocês, olha aqui, ó. A praia, o tempo deu frio e fica assim, ó. Fica vazia. O pessoal prefere fazer a sua caminhada, né? Tomar sua batidinha. Bem diferente no verão, né? No verão a praia lota, mas agora só vê surfista agora porque o mar está bom para surfista. Olha só. Mesmo assim, a equipe dos bombeiros está aqui presente. Mesmo com o tempo assim, de frio, assim, ó. O pessoal tem que fazer os plantões, né? Hoje aqui nós estamos com uma bombeira feminina. Está vendo? Ela também está agasalhada. Se inscreva no canal Marcelino Erisson pra essa. Deixe seu like. É isso aí. Um ventinho bastante frio aqui na praia. Mas mesmo assim, nosso carinheiro vem para tentar faturar alguma coisa, está vendo? Bom dia, amigo. Bom dia. Olha só. Hoje vai, hein? Olha aqui. Vamos ver agora. Aqui tem uma praça aqui. Próximo aqui à praia. Vamos ver como é que está a movimentação aqui nessa praia aqui, nessa praça. Olha só. Tem uma praça aqui, ó. Curtindo um bicho tênis. Aí, ó. Estão aqui brincando, aqui, ó. Olha lá. Está vendo? A maioria assim, tudo agasalhado aqui na praia. E nós vamos chegando aqui, nessa praça aqui. E fica aqui ao lado da Avenida Presidente Wilson. Que é uma das avenidas bastante conhecidas aqui na praia aqui. Aqui é o Poço do Bombeiro. Aqui, ó. A praça dos surfistas. Está vendo? Hoje está bom para aquele surfista ali, ó. Aquele surfista que está ali, ó. Ele não tem medo de frio, não. Ele encara frio e calor, olha lá. Está vendo? Mas aqui, ó. Como vocês podem ver. Pessoal tudo agasalhado. Porque apesar do sol. Está frio, né? Olha aqui. Tem a escola pública de surf aqui, ó. Aqui ensina o pessoal a surfar aqui. Só fazer o cadastro e pronto. Olha aqui, ó. Pessoal aqui na... Na praça aqui do surfista. Está vendo? Todo mundo aqui... Está procurando sozinho aqui para dar uma aquecida, né? Porque no tempo do frio, é só o sol mesmo para aquecer o pessoal. Você não toma uma batidinha, né? Olha aqui. Está vendo o sol? Pessoal aqui bem tranquilo aqui na praça aqui, ó. Está vendo? Pessoal quer saber de camossol. Se inscreva no canal Marcelino Edson Praia. Dê seu like. Olha aqui, ó. Essa que eu estou mostrando aqui é a Avenida Presidente Wilson. E tem a ciclovia também, ó. Só que até o movimento na ciclovia hoje está fraco, viu? Se inscreva no canal Marcelino Edson Praia. E aí E aí E aí 1, 2, 3.